O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, porque simplesmente eles são diferentes. Ela é titular na minha seleção, se é amor bandida eu não procuro outra, sexo selvagem, pegada e tesão. Na cama ela vira cachorra, ela é titular na minha seleção, se é amor bandida eu não procuro outra, sexo selvagem, pegada e tesão. Na cama ela vira cachorra, ela faz de um jeito que quase nenhuma delas faz, um prima gostoso rebolando olhando pra trás. Mas que mina maluquinha, que novinha malvada, gosta que puxa o cabelo e te tapa na cara. Eu já tô ciente que essa menina é sem limite, foi vários orgasmos na cama arredondada, suíte. É camisa 10 e hoje eu vou te escalar, vem pra minha base que o jogo vai começar. Ela é titular na minha seleção, se é amor bandida eu não procuro outra, sexo selvagem, pegada e tesão. Ela é titular na minha seleção, se é amor bandida eu não procuro outra, sexo selvagem, pegada e tesão. Na cama ela vira cachorra, ela é titular na minha seleção, se é amor bandida eu não procuro outra, sexo selvagem, pegada e tesão. Na cama ela vira cachorra, ela vira cachorra. Ela é titular na minha seleção, se é amor bandida eu não procuro outra, sexo selvagem, pegada e tesão. Na cama ela vira cachorra.